o salve rapaziada seja bem-vinda mais um vídeo aqui no brazuca invasão z cidade zumbi do paulinho estamos aqui hoje nosso novo qg rapaziada estamos aqui com o vordão eita que que é isso aqui não não tira esse machado aí rapaz tira esse machado que é isso cara esse machado aqui cara tá louco não é não foi não liga a moto não vai acabar com que bota minha a sua eu sou a sustentação de gasolina está aprontando a minha casa liga mudança de mudança né mas entendeu dança né com isso também aí ué eu sou nessa aí para já vou deitar aqui descansado calé de ferro só o mesmo aqui ó levanta aí vai grana tá vendo esse reféu aqui ó tá vendo sério só um país de soca só um pedinho e disso aqui ó eu escrevi o marombo o marombo esse esse cabelo aqui né azul roxo isso isso não vai para deixar o cabelo azul eixo mano tá procurando ele a história que você tava e minha fera como é que vai deixar o rato para testar o negócio não 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 como é que tu vai fazer o cabelo azul aí para testar o rato tem todos os livros aí bora dar um rolêzinho aí bora testar o negócio o povo vai sair para fazer a rota daqui a pouco bora dar um rolêzinho aí o povo vai sair para dar a rota daqui a pouco olha o que tá falando daqui a pouquinho eles estão resolvendo os bagulhos rápido eles vão sair para fazer a rota o rato deu foi dinheiro ele deve ter subido lá em cima assim vai ele vai vai ver o bagulho do coelho e esse cachorro é qualquer um consigo cachorrinho tem que comprar mano tem que comprar lá na loja sem sem coin aí eu não quero então aí eu não quero não coelho 200 com em uma coisa da sorte para caramba vai como assim é comprou na noite que loja que essa loja da cidade pô entrar no e-mail lá vai sair aí é difícil bagulho sem loja testa aí para mim só para ver se vai cair mesmo nada o ato já pegou já cai mesmo testa aí para mim só para você ver se vai funcionar eu não tô de boa também eu não tô tendo nem para mim pouco ou não o ato já pegou já é pega normal e aí ele já mostrou para nós é uma sacanagem isso aí é uma sacanagem salgado demais do tela e ainda mais já tá com o cara porque bora dar um rolêzinho aí aonde é ótimo qualquer lugar satisfatório rapaz que o cabelo azul é mais fluência academia vamos procurar creatina no lixo aí tem como se pá no lixo da academia se pá tem eu vou dar uma olhazinha aí depois eu broto aí é esse cabelo azul é o que mais trem né como eu tô cheio de carro vou soltar um tic-tic aqui aqui quem pegar é dele não dá vai 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 não dá para mim cara eu não tenho nenhum carro mano eu também tenho carro na minha vida dois um pô você tá você já tem carro cara já tem carro tá para nós aí cara eu vou soltar aqui vou soltar aqui não vai só para mim dois três na verdade é que vocês estão tudo de palhaçada vai ninguém vai soltar nada nada soltando é lixo é só um negócio de cabelo azul mas me dá só eu vou tratar do cara tá despalhaçado com a minha cara rapaziada vou dar um rolêzinho aí o rolêzinho na cidade ver que acha que o oi gente tá na rádio escuta de escruta qual que é a rádio 767 pô não passar por serão a dos recrutos é 767 passaram mas eu tô é eu não gravo roubar não esquece eu preciso eu preciso de de garão que eu já que peixe a gasolina ah tá entendeu só eu vim para gravar quando o pessoal tá aí mano ele também fica fazendo aula durante o dia tá ligado se você quiser com ele entendeu fechou o maluco mas aqui daqui a pouco falaram que vão fazer uma rotina beleza eu colo aí só vou dar um rodeado na cidade beleza só cuidar do seu assaltado eu vou matar do seu medo rapaze 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 dando um rolêzinho na cidade aqui né aquele rolêzinho maroto chai pado pegou os cara assaltar eu mesmo de carro arregaçado aqui destruído até as pampas tem para dar e vender nossa aqui tem bastante e ali peru e não é opa tem carro de gente ou moto o que o toqueiro correndo acho que vou soltar ele de certo certo acho que assaltar ele né maluco é o que nossa ver hoje eu tô barbeiro de moto em velho meu meu Deus do céu o barbeiro só tô dando é um rolê mesmo gente nossa velho para que mano eu tô ruim demais nesse ano no peão dessa moto aqui ó a moto já tá toda arregaçando já tô ferrada agora eu pare de funcionar eu tô lascado de ver aqui ó tem um aqui tem um aqui aqui na rua dois dois tem o que tem o que cara tá na procura do pé de coelho lá em cima do observatório ele pique tá ligado opa vambora eu vai cortar caminho mesmo bota de trilha rapaz essa moto tá aguentando fumaceira né aguentando fumaceira cara tá tudo mocado tudo mocado e tá acabando combustível mesmo toque aí não para guardar dia aqui acabou combustível da minha motoca ela tá estragado também vou tentar arrumar aqui ela também rouba será que eu tento andar com ela sem gasosa cara chega nem lá embaixo arriscar arriscar chegar lá embaixo mas acho que não chega não eita acho que não chega embora vambora vambora metendo marcha quem sabe chega chegar pelo menos na garagem para guardar a moto não cheguei alguém consegue me fornecer um combustível aí sim chefe também quero meu combustível acabou no meio da rua cara será que os caras do crã consegue arrumar aí consegue ver a gente tá no norte aqui cara a gente tava no queijo não vixi tô lascado agora rapaziada tô ferrado a maior galera que não tô lascado rapaziada do céu que eu faço com essa moto agora o combustível ver aí vai dar outra regras oi 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 não vai precisar ir lá a ficar de carreira de carro lá então já votar porque gê tá ligado que você falou vai dar rr né hoje eu estou pegando algumas coisas aqui da rapaziada de lei não aquela vasculhada comida pra passam para pé que ela a redura tchau obrigado e tchau obrigado pra senhora também estão passando aqui na rua também tchau obrigado por que zumbi sem vergonha volta aqui tchau obrigado obrigado também tchau obrigado tchau obrigado oba mais zumbi também tchau obrigado tchau obrigado tchau obrigado opa essa foi boa tchau obrigado cadê vem também obrigado vem mais um aqui pra tchau obrigado pronto rapaz opa mais um tchau obrigado pro senhor tem mais um ali né rapaz tem mais um rapaz ó tchau obrigado lá perto da minha moto tá fazendo o que zumbi perto da minha moto vai tomar de morador opa dois andam junto tchau obrigado e tchau obrigado vários tchau obrigado opa zumbi aqui ó tchau obrigado tchau obrigado e gente agora tô lascado acabou o combustível da minha moto tô parado aqui tem o combustível tá aparecendo zumbi meu medo é meu medo é é eu sair daqui e alguém pegar minha moto entendeu isso que é um beijo aqui ó tchau com muito ponte e uma chá de uma chá de uma chá de um cara vou roubar vou usar o medicamento aqui né se não dá merda caraca regaçamos um zumbi assim é o bombadão e aí é meu parceiro tem uma gasolina para fornecer como é que você tá tudo lascado acabou combustível da minha moto velho e é nada cara tem como que eu cheguei para arrumar deixa eu ver se eu tenho aqui rapidez tô aqui me sobrevivendo lutando contra essas criaturas perigosas sem combustível para sair daqui tá aí tá lá na frente ó coisa boa só aí o cara faz a volta aí vou buscar uma garota fechou mano tomo junto aí ó o cara fortaleceu mano você viu só é de outro campo mas o cara fortaleceu acho que nem sabe roubar rapaz não pegou ainda tá maluco o zumbi vem doce em cima baseada praticamente vai ser isso aqui mano olha só tentando sobreviver mesmo a maluco a quantidade máxima de zumbi opa tá lá tá vindo mais devagar que eu adivinho pode vir meus companheiros vem 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 oba minha senhora protesta aqui ó toma uma protesta aqui contra o direito dos zumbis os zumbis a tudo sem direito é ó tá tudo sem direito de viver não tem isso só tem que ficar dependendo do dos humano aqui aí o parceiro chegou com a gasolina salve cachorro a ver a ver essa pergunta bem só bem meu truque é meu parceiro pô vai salvar aí na gasosa rapaz tô tudo lascado gostou do jubileu ali que o tem um guauau cadê rapaz esse aí é chique hein mano ele é brabo cara ele deve ajudar você bastante ainda demais hein demais você tem galão só não tem galão galão de que de combustível é para você caraca tem um lá em cima lá ele vai atacar ó quer ver ele ataca quando você manda ele ataca quando você manda ou quando alguém chegar perto quando eu manda quando eu mando que doideira cara o cara tem um cachorro a rapaziada né pega jubileu rapaz brabo ele é brabo lá ó 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 a experiência quando ele mata cara o único ruim é que eu não ganhei experiência para casa cara eu só não acho que eu vou ter galão tem que Pô, Medeiros, tem galão aí? Onde você tá? O meu cachorro. Mandei ele pra casa. O cara tem um cachorro, velho. Vamos estar na garagem aí, amigo. Tem um galão aí. Beleza, eu vou te aguardar aqui. Demorou, demorou. Tô indo aí. Caraca, olha a minha vida. Nossa senhora, olha a minha vida. Tô ferrado agora, gente. Agora eu tô ferrado. Agora eu tô ferrado. Agora eu tô ferrado. Muito ferrado. Falei pra me ajudar aqui, rapaziada. Preciso de bandagem. Tô todo ferrado, rodeado de zumbi. Cara, tô... Tem bandagem aí, mano? Sabe no tequila lá? Tô na esquina do tequila. Tequila lá. Cara, não pode, tá todo mundo no norte. Caraca, tô ferrado então, hein? O zumbi vai acabar comigo. Ixi, vou acabar com você lá aí. Vai mesmo, pô. Eu tô todo ferido aqui. Me tô todo... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Caraca, viu só? Fui brincar com o zumbi, rapaz. Ai, zumbi não é brincadeira não, rapaziada. Ai, ai, ai. Cara, eu morri. Ele tá morto aqui. E essas são esses aqui? Ai, meu Deus, morri. Sabia que ficar brincando com esses zumbis uma hora eu ia me lascar, velho. Não dá de brincar com esses zumbis não. Olha lá o cara. Tá de sacanagem. Ah, viado. Não entra na frente do carro não. Então pega. Então pega a moto dele. Fala, fala. Os caras abriu minha motinha. Perdi minha moto, rapaziada. Os caras roubou minha moto. Os caras roubaram minha moto. Vamos roubar meus pertences. Tô todo lascado. Perdi, rapaziada. Perdi. Roubaram minha moto. Roubaram meus pertences. Vamos roubar ainda, crença. Assim mesmo. Ixi. Pena que base de vez direito. Médico não, é. Que loucura, velho. O que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu. Parabéns. Parabéns. Matou o outro. Vai, levanta um que levanta o outro. Não, deixa eu levantar os dois. Só mata o zumbi só. Cara, roubaram minha motinha aí. Fiquei sem boca. Cabeçudo mesmo, viu? Vou falar a verdade. Rouba. Rouba. Aqui lá. Bandagem, você. O zumbi, o zumbi, o zumbi. Vai morrer. Cai. Morreu de novo aqui. Não, pô. Saquei o cara, pô. Vai saquear o cara, não? Saquei antes de levantar. Esses caras lá levam tudo, mano. Tá maluco? Faz a mesma coisa. Leva tudo. O cara lá da onde? Saquei o menor? Não. Sai correndo. Se tira aí. Pera aí. O bichinho é forte, hein? Olha os músculos. Tá porra. Deixar sete água com ele aqui. E esse músculo aqui, ó? Esse cantinho. Quer cantinho, TH? Eu quero. Dá pra ele. Dá pra ele. Os caras fazem uma festa com meus itens. Olha lá. Eu quero esse item aí, pô. Pode pegar o item pra mim. Pega tudo. É o quê? Esse item aí é o quê? É de 1950. Esse item aí é o pé dele aqui, ó. Não tá subindo minha sanidade, velho. Que loucura. Loucura, loucura. Ó a novinha. Ô, gatinha. Ô, loucinha. Tira o rádio, né? Nem deu atenção. Alta, alta. Tira tudo, mano. Tira tudo. Gatinha. Quando eles assaltaram a gente ali em cima e levaram tudo. Filha da puta. Até a garrafa vazia. Vamos ali, ó. Vamos ali na gatinha. Eles queimam, velho. Esse cara tá me confundindo, eu imagino. O que é de perder pra mim reanimar ele? Esse cara tá me confundindo. A gatinha tá ali em cima, pô. Vamos ali. Dá uns brilhados. Eu acho que ele tava saqueando alguém. Oba. Oba. O que que você tá... O que que tá acontecendo aí, meu amigo? O quê? Você tá ruim aí? Cara, eu não lembro de muita coisa, não. Mas o que que é? Ó, é a sua vida? O que que tá acontecendo? Tô meio ferido aqui, cara. Pelo que eu me... Meio ferido? É. Vê se não tem duas bandagens aí. Não tem bandagem. Tem o mesmo? Vamos aí, pô. É comida, água, alguma coisa. Aqui a gente é do bem, entendeu? A gente não rouba ninguém. A gente só ajuda os outros. Dá uma carne pra ele. Dá uma carne pra ele. O bicho é forte, ó. Achei tatuagem. Vem aqui, tu. Forte. Porra. Olha a tatuagem dele no braço, igualzinha minha. Ou o ombro, ou o ombro. Você viu? Cretina. Com um foco, você mata a pessoa, pô. Eu não. Ave Maria, eu vou até sair de perto. Eu não faço essas coisas. Não faz, não? Não, eu... Nós também não faz nada disso, não, viado. Os caras roubaram a minha barra, mano. Cuidado aí, pô. Os zumbis pegam... Deixa eu te dar um remedinho pra os aí, ó. Porra, rapaz. Tem um galão aqui. Tem um galão? Como que é seu nome? Zé. É o Zé. É o Zé. Mas é esse, Zé. Valeu, hein. É nóis, tamo junto. Cara, me roubaram a motinha. Deixaram hoje a pé. Cara, de sacanagem. De novo, rapaziada. Morri por causa de infecção. Sacanagem. Rapaziada, morri tanto desse vídeo que eu acho que eu vou ficar até por aqui, hein. Ficar até por aqui. Cara, morri atua demais, mano. Certo, por causa de infecção agora que eu venho. Deixa eu, rapaziada. Tô junto. Bora ver o que que viram aqui. Agora eu tô sem moto, né? Os caras roubaram a minha motinha. Tá de sacanagem. Nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.